Eu venho usar o banheiro da biblioteca antes de entrar no jardim botânico e eu gostei da frase irônica que, por favor, não descarga um papel toalha, chiclete, produto feminino, tipo mods, essas coisas. Telefone velho, conta sem pagar, porcaria de e-mail, suéter. O suéter do seu ex, minha esperança, sonhos, o peixinho dourado.